Vamos ter julgo que vai ser Alexi Sanchez a sair, é isso mesmo, e a entrada, atenção, a este momento histórico, a estreia de Neymar pela equipa do Barcelona, vamos ver se a partir deste minuto 79, com a estreia em Gdansk, na zona do Báltico, norte da Polónia, vamos ver se Neymar...